organizada pelo Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar vai ser realizada na LESC às cinco e meia da tarde. O objetivo é ouvir a sociedade, elaborar uma proposta unificada voltada à segurança em nosso estado e o comitê é composto por representantes de mais de 30 entidades públicas e privadas. Outros quatro encontros já aconteceram em diferentes regiões catarinenses. A população cobre e exige para que a gente possa alcançar um objetivo comum para todas as escolas e, claro, que as crianças estejam melhor protegidas. Hoje é Dia Nacional contra a Discriminação Racial em Floripa. Tem programação especial sobre isso.